O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, anunciou que ele testou positivo para a Covid-19. Numa publicação nas redes sociais, o presidente argentino afirmou que ele teve sintomas como febre, dor de cabeça e por isso ele fez um teste rápido, do tipo antígeno. A confirmação da infecção acontece mais de um mês depois que ele recebeu a segunda dose da vacina. O Fernandes aguarda agora o resultado do exame RT-PCR, que é o mais indicado e também recomendado pelos especialistas nesse momento.